Cês não tem ideia do quanto eu estou com raiva O Ted, ele veio falar do Felipe Neto, falar do número do Felipe Neto Que o Felipe Neto não sabe conversar com seus fãs Que... Vou resumir, o Ted mostrou uma conversa do Felipe Neto com uma fã E cara, não foi legal, que eu vou mostrar pra vocês que eu também tenho prova Que o Ted não sabe conversar com as fãs Cês tão duvidando? Pera aí Igual ele falou do Felipe Neto conversando com as fãs O Ted também fez É essa, cês tão duvidando, né? Vou mostrar pra vocês, olha que palhaçada Agora eu vou mostrar pra vocês a conversa do Ted com a fã É, o mundo dá volta, aqui ó, carta aberta Aqui ó, a carta tá aqui ó, carta aberta pro Ted Aqui ó, vou mostrar pra vocês O Ted veio pagar de mansinho, que ele sabe tratar as fãs bem Vou mostrar pra vocês como que ele trata as fãs dele Estou com a prova Olha lá, carta aberta ao Felipe Neto Se o Felipe Neto não fez esse vídeo, eu vou fazer esse vídeo hoje Pra mostrar pra vocês Calma, tem uma prova aqui ó, até salvei pra vocês assistirem também Olha só, número do Ted aqui ó Número do Ted Não é o Ted Ela tá achando que é uma galo É o Ted Eu tenho certeza que é o Ted Viu? O número do Ted É o Ted É o Ted, gente Olha só o que tá falando aqui É que o Ted não sabe colocar a foto Olha a foto, foi essa foto É o Ted Olha o tanto de conversa Ela Oi Ted Te amo Ele mostrou a linguinha O Ted Oi Amore E o Ursinho Não achei fofo Tô respondendo agora de volta Ele fez o vídeo do Felipe Neto Agora é a minha vez de falar do Ted Oi Amore Ele tinha que falar Também te amo Mas não, falou Oi Amore Olha como que o Ted escreve também Com um ponto você conseguiu o meu número Poxa, Ted Poxa, Ted Nossa Olha como o Ted respondeu a fã dele Meu número é Foi o grupo da minha gente Ah, tá Ah, tá Ah, tá Olha como o Ted respondeu Calma, Fro Qual oce é o nome? Olha como que o Ted Eu amei Olha Me manda uma foto de agora Peraí que travou, gente Travou não É, travou não Vou ver A fã dele pediu pra ele mandar uma foto Olha como que ele trata as fãs Vou ver Ted, Ted Eu não sabia de você Que você era assim Eu era muito fã do Ted Depois que eu vi esse vídeo Não dá mais pra confiar no Ted Não mesmo Isso Ai mandou essa foto aqui Ainda fez assim com a foto Foi rápido Eu sou rápida Opa Eu sou rápida Eu acho que o Ted tava nervoso Conversou com a fã dele Aí escreveu errado Meu Deus Seu cachorro é tão lindo Onde ele tá? Johnny tá no pet shop Ah, tá Volta com a linda, bro Por favor O que, amor? Tá falando de quem? Ué Nunca parei com ela no canal, não Linda é brow Bro Não te entendo E ela tá duvidando que não é o Ted É o Ted Ela falou ainda assim Olha como que ela falou ainda Ai meu Deus Ai que garota fake Sabe nem mentir Mentir Ai o Ted respondeu Meu Deus Eu não sou fake Eu sou o Ted Gente, é o Ted mesmo Olha a foto de perfil Cara, é o Ted Como que vocês duvidam que é fake? Cara, é o Ted Ele mandou até uma foto pra ela É o Ted Meu Deus do céu Vocês também não confiem em ninguém É lógico que é o Ted Lógico que é o Ted Voltas É, eu nunca ia imaginar Eu sou muito fã do Ted Eu até vou me descrever do canal dele Olha o jeito que o Ted tratou a fã dele Cara Ted, eu não sabia que você era assim Vocês podem ver que não é fake A menina falou no vídeo Que é o Ted mesmo Que é o WhatsApp do Ted Você viu como que o Ted respondeu ela? Deixa aqui sua opinião Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E é isso Carta aberta pro Ted Eu estou aqui pra defender o Felipe Neto Porque ele também falou do Felipe Neto Comenta aqui sua opinião Deixa o like E se inscreva no canal Adeus